E aí, censuradas? Eu sou a Vicky Fechini e poucos de vocês sabem, mas eu sou dançarina, bailarina, então eu sou, tipo, totalmente, completamente apaixonada, doida por danças. E aí eu tava navegando um dia na internet e, muito por acaso, surgiu um vídeo pra mim de uma coreografia com temática lésbica. E eu fiquei, tipo, meu Deus! E eu que fui atrás de outros vídeos nesse estilo, encontrei, gostei muito e decidi trazer pra vocês. Eu vou começar por um vídeo que não tá saindo da minha cabeça de jeito nenhum, que é uma dança de rua, que é meu estilo preferido, com a música Fast Car. Nele, o casal de meninas se encontra numa passagem super bonita e começa a dançar no meio da chuva. Dá uma olhadinha pra ver o que vocês acham. O próximo vídeo tem uma música que é bem gostosa e ela precisa ter muita química. Nele, uma garota vai na casa da outra pra buscar ela pra sair e aí você fica se perguntando Será que elas vão o quê? Pra um jantar romântico? Pra um cinema? Pra um programa desse estilo? E não! Elas vão pra um estacionamento vazio pra ficar dançando. E aí rola um contact dance, uma dança mais contemporânea. Vamos ver se vocês curtem também. Agora eu vou virar isso aqui de ponta cabeça, vou trazer um tango. Esse vídeo arrasou na ambientação, trazendo um cenário foda, figurinos muito bem característicos, uma atmosfera que você se sente realmente lá com as atrizes. É um camarim cheio de mulheres e aí uma delas convida a outra pra dançar, ela aceita e elas começam a dançar tango. E todas as outras mulheres do camarim ficam naquele clínio de fofoca, sabe? Mas elas não tão nem aí. Dançam mesmo e arrasam. Sente só o gostinho. Pra finalizar, eu trouxe um bônus, que é um filme que se chama Kiss From Your Lips. E aí é um curta-metragem que se passa num baile de dia dos namorados. Onde uma garota vai lá pra encontrar o seu amor. Porém, chegando lá, ela percebe que tem concorrência e aí ela fica naquele dilema, né? Deixa pra lá, fica sofrendo aqui. Ou cria coragem, toma uma iniciativa e seja o que Deus quiser. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta qual dessas foi a sua dança preferida. E aproveita e me segue lá nos Instagrams que vão estar na tela. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra saber de todas as notificações aqui do canal. E se inscreve também no meu outro canal que se chama Vicky Fiquinha Atriz. Foi isso. Um beijo e até depois de amanhã.